Música Em tuas mãos descansarei Meu coração te entrego Sou amiga do Rema já há muitos anos Eu queria te encorajar, você também se tornar um amigo do Rema Se envolvendo com oração, intercessão Um suporte financeiro também Que Deus possa estar abençoando a sua vida Em nome de Jesus O Ministério Rema é uma bênção em nossa nação Tenho tido o privilégio de conhecê-los E nos tornamos amigos Eu quero incentivar você a participar dos projetos e desafios desse ministério Eu sei que esse projeto vai abençoar muitas pessoas Quero apoiar, quero te pedir para você estar morando nesse tempo E também ajudando nesse projeto E que sei que será abençoador Você será muito abençoado se envolvendo no projeto Amigo de Rema Eu queria honrar o Ministério Rema de Danças Eu queria convidar você a ser um investidor Alguém que investe em oração Alguém que investe em amor Alguém que investe financeiramente no ministério Alguém que semeia para que muitas outras pessoas Também recebam do mover do Senhor Você é amigo do Reino de Deus Alguém que investe em oração E esse grupo que leva a salvação de Jesus Cristo Através de todas as artes possíveis Deus abençoe você Participem Então pessoal Aqui é nós Gerson Fortega e Rafa Fortega Nós somos amigos do Rema E você também precisa ser amigo do Rema Você precisa participar desse projeto Que é de Deus E é bom para a gente O Rema é um dos ministérios que eu conheço E que eu tenho muita alegria De poder organizar e fazer algumas coisas junto com eles Conheço muitos ministérios no nosso país E eu posso dizer para vocês São poucos os ministérios Que são tão sérios Na parte financeira No compromisso com Deus No caráter Na santidade Por isso eu quero dizer para vocês Tem uma coisa que vocês podem contribuir Com esse ministério Vocês vão poder abençoar um grupo de pessoas Que são altamente comprometidas com Deus E que tem feito um trabalho na área de artes Que eu não tenho visto em outro lugar Então eu gostaria de convidar vocês A fazer parte desse projeto Ser amigo do Rema Olá pessoal Eu sou a Ana Paula Valadão Do Diante do Trono Estou aqui para respaldar o ministério Rema E dizer que eu também sou amiga do Rema Quero te incentivar a ser também Vamos todos ser amigos do Rema Há tantos anos um ministério com credibilidade Ao qual a gente pode se doar Em quem a gente pode investir Na certeza de que tudo vai ser feito Com um caráter Com integridade Com coração Que só quer dar glórias e honras ao Senhor Jesus Mas sempre meu Deus Volte o meu amanhã Para novamente o sol brilhar Oi queridos Rosane e eu E a nossa família Nós somos não só amigos do Rema Nós somos aliançados em amor com o Rema E sempre que a gente tem oportunidade A gente chama o Rema para estar com a gente É a referência desse ministério lindo da dança É a referência que nós temos Que nós amamos e que honramos E nós louvamos a Deus por esse ministério Que ele continue mais muitos anos E gere uma nova geração De adoradores que dançam